Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Ribeiro, sou especialista em treinamentos da EBSCO para o Brasil e queria agradecer imensamente a presença de todos vocês neste webinar de hoje, que terá como tema Impacto e Gestão da Pesquisa Científica. Ele será administrado por Lidiette Quesada, que é a nossa vice-presidente de vendas para a América Latina e Caribe, e pelo Leandro Batista, que é o diretor de vendas para o Brasil e alguns países da América Latina, como o Chile e o Paraguai. Então gostaria de dar boas-vindas a vocês e aos nossos apresentadores. Eu passo a palavra agora para Lidiette, para que ela possa fazer as considerações iniciais e logo em seguida eu apresento também o Leandro, né, para que a gente inicie a nossa apresentação da manhã de hoje para quem está no Brasil e da tarde para os nossos amigos portugueses. Lidiette, por favor, a palavra está com você. Obrigada, Antônio. Boa tarde em Portugal, bom dia, quase tarde em Brasil e bom dia a quem está aqui nos Estados Unidos, são as nove horas aqui para a gente. Para mim é um prazer lhes acompanhar nesta sessão, de, nesta conversa sobre o impacto e a gestão de informação de pesquisa científica. Nossa intervenção vai se enfocar no aspecto que a gente, pelo geral, não considera, na EBSCO ou às vezes também nas bibliotecas. Quando a gente fala de impacto e gestão da informação de pesquisa, às vezes a gente tende a colocar o foco nos artigos que são publicados ao final do processo de pesquisa. pesquisa, mas o processo de pesquisa gera outros produtos que são muito importantes para a produção e também muito importantes para o processo mesmo de outras pesquisas que puderam ser desprendidas desse processo. E aqui estamos falando dos dados, dos protocolos, das notas, tudo aquilo que acontece no processo de pesquisa mesmo. E a gente a gente quer falar sobre isso, a gente está falando sobre este assunto, pelo fato que agora, no contexto da ciência aberta, que a gente escuta cada vez mais, estes conceitos são muito, muito importantes. Mas são muito importantes no discurso e os pesquisadores têm que decidir como eles vão preservar os dados ou como eles vão disponibilizar as suas notas. Mas eles não sabem as peças, nem têm os recursos. Então, aquilo fica na teoria e na prática, a gente não tem as ferramentas para fazer aquilo. Aqui na EBSCO estamos conversando muito sobre esse aspecto, entendendo que é um assunto muito importante para as bibliotecas se posicionar e jogar um papel importantíssimo no processo. E a gente está criando um portafólio de serviços em torno da gestão da informação gerada da pesquisa, que é além do artigo científico. Então, o Leandro e eu preparamos uma apresentação. Como o meu português está fraco, especialmente agora, porque não estou viajando para o Brasil, vou deixar ele apresentar, mas vou ficar aqui para perguntas e comentários que vocês puderam ter. Então, vou dar a palavra ao Leandro. Muito obrigada. Lidiette, só antes de o Leandro iniciar seu português, de maneira nenhum está fraco. Pelo contrário, está muito bom. Você sempre passa emoção e passa muita credibilidade quando você fala independente do idioma que você esteja falando. E não é toa, pessoal. Eu vou só fazer um breve, antes do Leandro começar, eu queria fazer uma breve introdução da Lidiette. Eu deixei primeiro ela falar para que a gente conhecesse essa paixão que ela tem pelas bibliotecas, pelo assunto, realmente é um assunto muito apaixonante. A Lidiette é graduada em planejamento pela Universidade Nacional da Costa Rica. Ela esteve ligada ao ensino superior durante toda a sua vida. Primeiro, no Departamento de Planejamento da Universidade Nacional, onde trabalhou por seis anos, e agora na EBSCO, servindo bibliotecas acadêmicas por quase 20 anos. A Lidiette, ela se descreve, eu acho isso fantástico, como uma bibliotecária empírica, profundamente comprometida com o trabalho, preocupada em atender da melhor forma possível as instituições com soluções adequadas e inovadoras. Lidiette acompanha também de perto os esforços científicos. Então, ninguém mais apropriada para fazer esta apresentação hoje do que a própria Lidiette. Então, a nossa palestrante mora em Ypswich, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, com seu marido Tim e o seu filho Tel. E o Leandro, que também é um apaixonado pela temática que nós vamos ver hoje, ele é pós-graduado em Vendas e Marketing pela Universidade da Califórnia, em San Diego, graduado em Administração pela Universidade Cândido Mendes e, antes de entrar na EBSCO, trabalhou no mercado financeiro. Na EBSCO, ele está com a gente desde 2003, ele iniciou a sua caminhada na EBSCO como gerente regional de contas para Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E, em 2007, ele assumiu o desafio de direcionar, se transformou ou assumiu a direção de vendas para a América do Sul da divisão de produtos da EBSCO. Atualmente, ele gerencia as vendas do Brasil para todos os produtos e serviços da EBSCO, como diretor de vendas para Brasil. E, recentemente, como eu mencionei já no início, está responsável também pelo Chile e Paraguai. Além disso, colabora em diferentes projetos da empresa, está sempre à disposição para esses novos desafios que a informação, que a ciência da informação está colocando para a gente. Então, vocês já perceberam que os nossos apresentadores são profundos conhecedores da temática que nós estamos trazendo hoje. E eu tenho certeza que o webinar vai ser rico em informações e também com as trocas de informações que nós vamos ter desse início até o final. Então, Leandro, está com você a palavra, ok? Eu vou passar agora a apresentação para que você inicie a sua fala. E, tanto eu quanto Lidiette, estamos aqui acompanhando a sua apresentação para dar todo o suporte que você precisar. Ótimo, Antônio. Obrigado pela apresentação, pelas gentis palavras. Lidiette, obrigado pela ótima introdução ao assunto. Obrigado por ter me convidado para apresentar, co-apresentar esse webinar com vocês, com você e com o Antônio, desse assunto importantíssimo, como você já mencionou inicialmente. Eu vou aqui compartilhar a minha apresentação. Bom, bom dia a todos, bom dia a todos no Brasil, boa tarde a quem nos acompanha de Portugal. Como eu disse, é um prazer, é uma honra co-apresentar esse webinar com a Lidiette. Como o Antônio falou, esse é mais um dos webinars, uma série de webinars que a EPSCO vem realizando, não somente esse semestre, mas no semestre passado também, quando nós entramos na situação que estamos vivendo, né, nos últimos meses e atualmente. Então, nós passamos a realizar esses webinars com muito sucesso. e dentro desse contexto dos webinars, da biblioteca está aberta, falando da evolução e da transformação das bibliotecas e de como a EPSCO procura apoiar esse que é um desafio enorme, né, das bibliotecas. Nessa série de webinars, a gente tem visto essa evolução e essa transformação, a qual as bibliotecas já estão passando e virão a passar muito mais fortemente, né, ao longo dos anos. E a gente, então, tem abordado essas experiências e essas expectativas, obviamente, relacionadas à ensino, aprendizagem e pesquisa. Hoje, especificamente, como a Lidiette já deu uma introdução, a gente vai falar do impacto e da gestão da pesquisa científica e também abordar, obviamente, qual é o papel da biblioteca dentro desse contexto. Eu acredito que a maioria dos participantes aqui sejam bibliotecários, de instituições acadêmicas, a gente tem outras instituições também, ou não, bibliotecários. Então, vai ser um assunto bem interessante de vocês acompanharem. Então, iniciando, quais são os desafios da pesquisa hoje? Quando se trata de pesquisa, de certa forma, existem dois atores centrais. O pesquisador, que é quem realiza o trabalho, quem faz o trabalho de pesquisa, ou seja, coleta os dados, executa um roteiro para produzir uma análise, os métodos de documentação. E há também a instituição acadêmica, que, obviamente, apoia os seus pesquisadores e seus trabalhos. Ambos enfrentam desafios hoje. Quais são esses desafios? O pesquisador está sempre procurando maneiras de ser mais eficiente. Ou seja, ele não quer refazer nenhum trabalho. Ele quer ter a possibilidade de reproduzir facilmente aquele trabalho de pesquisa que ele realizou. Ele também tem uma percepção da necessidade de colaboração, de colaborar melhor com os colegas, de obter feedback desses colegas. Então, não é apenas publicar um artigo. São outros componentes da pesquisa que são importantíssimos e que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Até porque, para se obter créditos por esses métodos de pesquisa, por exemplo, esses autores e esses pesquisadores têm que cumprir certos mandatos da ciência aberta, porque o que a gente vê muito hoje em dia são financiadores dessas pesquisas que estipulam essas políticas de retenção de dados e que autores e pesquisadores cumpram com essas políticas. Então, do ponto de vista da instituição, ela precisa ter meios de coletar esse trabalho. Ou seja, os dados, os códigos, os métodos e etc. E também há uma questão que ela tem que ter em mente, que se o pesquisador sair da instituição, ele pode levar esse trabalho com ele. Então, isso acontece quando a instituição, ela não tem uma ferramenta centralizada de coleta e de gestão desses dados de pesquisa. Então, como é que essa instituição, e esse que a gente vai ver no decorrer, não apenas coleta, mas ela também apoia uma reprodutibilidade desses dados. Como é que com uma ferramenta única, ela tem essa capacidade de centralizar, ela tem capacidade de coletar, gerir esses dados, mas também ela provê essa reprodutibilidade, ela facilita, otimiza uma descoberta da informação. A gente vai ver no decorrer também que após ter a capacidade de fazer isso, como é que ela preserva esses dados, como é que ela obtém insights. Então, assim, do ponto de vista de pesquisa da instituição, como é que esses dados podem ser usados por outros pesquisadores e até cientistas de fora da instituição. Há três aspectos, então, nesses desafios, que são a eficiência, colaboração e publicação. Então, eficiência, do que se trata eficiência? Os pesquisadores podem trabalhar com mais eficiência, tornar mais fácil começar essa coleta de dados, sem precisar refazer nenhum trabalho de pesquisa, além de tornar reproduzível esse trabalho. Então, a eficiência está ligada a esses três pontos. Colaboração. Obviamente, trabalhar com os colegas de dentro e fora da instituição. Obter esse feedback, obter revisão antecipada desses dados, considerando também que muitas pessoas, muitos desses pesquisadores, não estão no mesmo local, não estão no mesmo laboratório. Claro que hoje em dia essa é uma questão óbvia, mas mesmo no velho normal, como se tem dito, o novo normal e o velho normal, mesmo em situações de normalidade, esses pesquisadores não estão juntos e é por isso que é importante essa colaboração. O terceiro ponto aqui, publicação, não é apenas o artigo, como a gente mencionou anteriormente, mas os componentes da pesquisa. Como é que a gente torna mais fácil publicar a todos e aí o pesquisador obter esse crédito pelo trabalho e também aderir às políticas de retenção de dados. Aqui entrando num exemplo de feedback de pesquisador ou de artigo publicado relacionado a esses desafios, então eu trouxe aqui para essa apresentação um trecho de um artigo publicado na revista The Atlantic, em 2017, por esse pesquisador, o Tim Arrington, que é um biólogo desse centro de ciência aberta, e eu vou ler aqui rapidamente, ele diz o seguinte então, a parte mais difícil, de longe, foi descobrir exatamente o que os laboratórios originais realmente faziam. Os artigos científicos vêm com seções de métodos que teoricamente deveriam fornecer receitas para fazer os mesmos experimentos. Mas frequentemente, essas receitas estão incompletas, faltando etapas, detalhes ou ingredientes importantes. Em alguns casos, as receitas não são descritas. Os pesquisadores simplesmente citam um estudo anterior que usou uma técnica semelhante. Então, é um artigo que ele publicou e que fala justamente desses desafios. Para ilustrar esse ponto de vista, então aqui a gente pegou um gráfico que foi publicado em um artigo de pesquisa da plataforma F1000 Resource. E, além de ilustrar essa análise, o gráfico em si não fornece informação sobre o código e dados de pesquisa, ou o ambiente exato que foi utilizado. Então, assim, sem esse acesso, outros pesquisadores não podem reproduzir ou reutilizar o trabalho em apoio a esses objetivos de quem desenvolver esses dados de pesquisa. E, obviamente, os mandatos da ciência aberta. Essas questões exemplificam os desafios do que a gente disse antes, do que eu disse antes, da reprodutibilidade. Então, no artigo, aquele pesquisador levantou essa questão da dificuldade dele e aqui a gente vê na prática, no artigo, isso acontecendo. Em 2017, esse pós-doutorando do Instituto de Cornell, chamado Simon Adder, ele observou o seguinte, que tudo poderia ter sido feito de forma mais rápida. Essa foi a principal reflexão dele após terminar o doutorado. Como muitos cientistas, ele disse que confiou os trabalhos publicados anteriormente e tentou construí-los. E essa última frase dele é interessantíssima. Se você já tentou reutilizar a pesquisa de outra pessoa, provavelmente foi um desafio. Outros pesquisadores também tiveram esse desafio. Vou parar de compartilhar aqui e voltar a compartilhar, porque travou aqui. Agora sim. Então, continuando aqui com essa observação, essas observações do Simon Adder, ele observou outras questões específicas. Então, ele comenta sobre os obstáculos que encontrou ao tentar reutilizar o código de outra pessoa, corroborando com aquilo que a gente viu nas telas anteriores. Em particular, ele citou algumas questões. Obter o ambiente de computação e a linguagem corretos. Também encontrar possíveis arquivos ausentes. Ele teve dificuldade com essa questão. E a parte de resolução de erros. Então, a conclusão dele foi que houve uma perda de tempo incrível nessa tentativa dele de coleta de dados. Então, quem é o Simon Adder? O Simon Adder, então, foi a pessoa que propôs a criar uma solução que disponibilizasse o material e qualquer usuário pudesse utilizar esses dados. Então, ele fundou uma ferramenta que se chama CoreOcean e que hoje é uma ferramenta parceira da EBSCO para esse objetivo e essas questões exemplificam bem os desafios da reprodutibilidade. Aqui nós temos na sequência também um exemplo bem interessante que é de uma pesquisadora que também destaca a importância da reprodutibilidade, da possibilidade de reproduzir esses dados. Então, no tweet dela de 2020, ela é uma cientista, prêmio Nobel, chamada Frances Arnold. Então, no tweet dela desse ano, desse ano agora, de janeiro de 2020, ela anunciou que teve que retirar o artigo porque o trabalho dela não era reproduzível. Para vocês verem o quão desafiador é tornar reproduzível esses dados. Aqui um outro exemplo interessante, esse slide mostra que esse problema também é enfatizado numa pesquisa da revista Nature, uma revista bastante conhecida e das mais importantes na ciência, um grande fator de impacto, e nelas observa-se as preocupações em torno desta reprodutibilidade. Então, aqui, nesse levantamento, 90% dos entrevistados observaram que é um problema. isso basicamente se resume a dois pontos. São dois pontos muito interessantes, vocês podem ver no slide aqui, que é repetir e desenvolver esses trabalhos e experimentos publicados anteriormente é extremamente difícil. Esse foi o feedback dos pesquisadores. Os pesquisadores precisam de uma maneira melhor de descrever métodos e compartilhar dados e códigos, ou seja, eles buscam uma ferramenta em que eles possam fazer isso melhor. porque a questão é, se existe a capacidade de reproduzir, poder se reutilizar, então, isso faz com que eles se possam desenvolver pesquisa. O problema é que os pesquisadores, na verdade, eles não têm as ferramentas certas para trabalhar de forma reproduzível. Eles precisam dessas plataformas para divulgar e compartilhar as pesquisas e, em seguida, torná-las mais fáceis de que? De depositar, de preservar, de torná-las detectáveis, por exemplo, e, obviamente, utilizá-las no ensino da publicação. E aqui, então, eu vou falar um pouco do ColdOcean. Como eu disse, é uma ferramenta com esse objetivo em que a EBSCO trabalha em parceria com os desenvolvedores dessa plataforma. Então, é uma plataforma que permite que qualquer pessoa encontre, crie, compartilhe código e dados por meio desta plataforma que executa código de acesso aberto online. Então, para os pesquisadores, suporta a reutilização e reprodutibilidade e torna mais fácil trabalhar, colaborar e publicar, que são aqueles desafios que nós vimos nos slides anteriores. Em termos de reprodutibilidade, existe um espectro aí. Frequentemente, o Jett mencionou isso na introdução que ela deu, o foco está na publicação. Mas com a publicação do artigo, vocês sabem, os pesquisadores nem sempre têm acesso ao código e aos dados de pesquisa que certamente não são executáveis. Então, se esses dados não forem reproduzíveis, a pesquisa, obviamente, não pode ser reutilizada. E, claro, esse não é o objetivo nem de quem escreve o artigo, nem de quem o financia e de quem pode se beneficiar desses dados. Então, o objetivo aqui é avançar ao longo desse espectro de reprodutibilidade, primeiro, facilitando a colaboração e essa transparência lá no estágio inicial da coleta desses dados. Em seguida, tem que se alcançar um padrão que é chamado pela... por essa metodologia de gold standard, onde o código pode ser executado em qualquer momento e onde esses pesquisadores não precisam configurar um ambiente do zero, não é? e sim encontrar esses dados por completo, permitindo assim, então, a replicação completa desses dados. Aqui a gente vai ver o Cold Ocean na prática, aqui eu tenho alguns slides com as telas do Cold Ocean. Então, como reutilizar e produzir esses dados na prática? A gente vê, essa é uma cápsula de computação do Cold Ocean e a gente pode ver lá acima o gráfico original, que é a imagem acima dessa cápsula de computação, que, por sua vez, o que contém ali? O código e os dados da pesquisa. O artigo, ele é vinculado, ele pode ser vinculado a essa cápsula do Cold Ocean, ao mesmo tempo que também incorpora a cápsula ao artigo, né? Tornando essa cápsula, esses dados, acessível ao público e isso, obviamente, garante que o pesquisador tenha acesso a esses componentes, né? Tenha acesso aos componentes de pesquisa aos quais o autor se utilizou, se valeu. Então, o Cold Ocean permite que os pesquisadores compartilhem os dados e o código do artigo. O Cold Ocean vai também um passo adiante. Esses dados e esses códigos podem ser exibidos abertamente em detalhes se essa for a vontade do autor, né? Também com a possibilidade dos usuários executarem novamente essas análises e não precisar refazer esse trabalho. Aqui é um exemplo da cápsula que inclui o ambiente, então, o código que foi utilizado, todas as dependências e os dados da pesquisa. Nessa tela, é importante notar que por meio dessa cápsula de computação, a comunidade de pesquisa, então, ela vai ter acesso a uma instância que é executada, ela pode executar essa análise, que, na verdade, sempre será executada, né? independente do tempo, hoje, amanhã, no futuro, quando esse pesquisador necessitar desse dado, ele pode ser executado. Então, os pesquisadores podem criar, compartilhar, colaborar e fazer uma curadoria dessas descobertas. Lembra que lá no início, quando a gente levantou esses desafios, esses pesquisadores ou esses autores mencionaram essa dificuldade em realizar esses pontos. Então, o ponto-chave aqui, voltando às observações do problema que o fundador lá do Cold Ocean encontrou, é que, então, o Cold Ocean vai permitir, ele criou uma ferramenta que permite que esses pesquisadores, então, construam sobre essas descobertas originais que eles fizeram na pesquisa, sem que ele, necessariamente, o pesquisador, tenha essa preocupação sobre a reprodutibilidade desse dado e que ele perca tempo configurando o ambiente, ou seja, ele terceiriza essa função para uma ferramenta que tem toda a capacidade em realizar essas questões. Aqui, a gente entra, então, no âmbito da biblioteca e o uso dessa fonte de informação. Observe que interessante que, em termos de publicação e compartilhamento, o Cold Ocean, ele cria um DOI, ele cria um DOI para cada cápsula de computação que é publicada na ferramenta, essa cápsula, ela pode ser citada, bem como associada a um artigo publicado. Então, como resultado disso, os pesquisadores podem ser citados por mais do que apenas seu artigo. Então, além de ser citado pelo artigo, ele pode ser citado pelos dados de pesquisa que ele incluiu no Cold Ocean. Essa cápsula, ela também pode ser exportada para que seja depositada em um repositório ou futuramente preservada, ou preservada para um acesso futuro. Então, por meio de muitas parcerias que a gente tem com editores, essas cápsulas, elas podem ser incluídas também automaticamente na submissão de, quando o autor submete o manuscrito do artigo, ela pode ser integrada ali nos fluxos de trabalho dessa publicação. aqui a gente mostra também o Cold Ocean fornecendo para esse pesquisador um ambiente para ele começar, para ele iniciar essa pesquisa, ele pode selecionar o idioma, fazer upload de dados e então executar esse código, testando e executando os algoritmos e fazendo essa análise. Os pesquisadores podem primeiro manter a cápsula privada, se assim eles desejarem e também se for o objetivo deles tornar pública. Aqui o pesquisador pode convidar outras pessoas para ver ou editar essa cápsula. Quando então estiver pronto para publicar, quando estiver pronto para publicar, então o Cold Ocean ele vai funcionar para se integrar nesse ecossistema da publicação. E isso significa que se os pesquisadores começam o seu trabalho de uma forma já reproduzível, que é o objetivo em si iniciar um trabalho, ou seja, o pesquisador tem que iniciar um trabalho sabendo que ele vai alcançar a reprodutibilidade desses dados. Então eles têm agora uma maneira perfeita de incluir esses códigos e dados executáveis para revisão dos pares. Pode usar ferramentas como por exemplo o E-Press, esses sistemas de envio como o E-Press, ou na plataforma do editor por meio de plataformas de provedores como Highwire, Atipon, Silverchair, enfim, existem diferentes plataformas, mas também repositórios. esses repositórios podem ser repositórios gerais, eles podem ser os repositórios institucionais das suas próprias instituições, aqui dos colegas participantes, ou podem ser repositórios mais específicos em áreas temáticas. Aqui eu trago um exemplo de um desses repositórios, aqui está exatamente os mesmos arquivos que eu mostrei lá na cápsula do Cold Ocean, mas agora vocês observam ele aqui dentro de um repositório que se chama Dataverse, que é uma plataforma aberta de dados de pesquisa criado por Harvard, pela Universidade de Harvard, e esse, por exemplo, poderia ser o repositório da sua instituição, as cápsulas, a partir do momento que a instituição usa o Cold Ocean e o pesquisador desenvolve cápsulas, isso pode ser inserido no repositório institucional da sua universidade. A ideia aqui é que esse depósito se deu por integração aberta, obviamente, num ponto em que a cápsula foi divulgada e sem nenhum esforço manual do depositante, ou seja, não há trabalho manual para se fazer isso. Portanto, se a gente reunir esses diferentes ambientes, quais ambientes onde o trabalho está sendo criado e onde queremos coletar a produção institucional em geral, a gente pode melhorar muito esses fluxos de trabalho. Fazer uma curadoria, preservação de todos esses elementos, inclusive incluindo um arquivo Docker. Outro aspecto importante para as instituições é a questão da governança, a questão de mostrar esse trabalho. Então, aqui nessa tela eu trago um exemplo de como as instituições que assinam e que utilizam ColdOcean desenvolvem a sua própria página, destacando essas cápsulas, melhor dizendo, e as compartilhando publicamente. Então, esse aqui é um exemplo bem bacana de como as instituições estão divulgando. Aqui também um exemplo de como os pesquisadores podem divulgar seu trabalho, como a instituição pode ajudar e facilitar e como o trabalho pode ser disponibilizado por meios de diferentes plataformas. Nesse caso aqui é uma página de perfil do pesquisador. Então, o que fez o pesquisador? Ele embutiu a cápsula na própria página dele. Então, qualquer pessoa agora pode acessar a cápsula e o código de dados dessa pesquisa. A ferramenta também, o ColdOcean também possibilita uma visão institucional. então a instituição precisa saber como esses limites estão sendo usados. O que é claro é uma indicação de como o mandato da ciência aberta, que comentamos lá atrás, está sendo cumprido dentro da instituição. Então, ela pode, através desses dados, observar o número de duplicações de cápsulas, bem como o número de execuções dessas cápsulas ao longo do tempo. Aqui a gente tem um desses exemplos nessa tela. Bom, falando sobre códigos e dados computacionais, que são dois aspectos importantes da pesquisa, como nós vimos, tem também uma parte que é muito importante na pesquisa, que são os métodos de pesquisa. as etapas técnicas ou os processos usados no decorrer da pesquisa. Esses métodos, eles também deveriam ser facilmente encontrados. Não apenas os códigos ou os dados computacionais, mas também os métodos. E também acessados e compartilhados, ou seja, ter essa possibilidade de se acessar e compartilhar para, claro, sempre, a gente aqui está sempre falando em apoiar o avanço da ciência. Mas aqui também há desafios em relação a esses métodos e a gente vai aqui explorar um pouco nos próximos slides o que que tem sido feito e o que que a EBSCO está colaborando com ferramentas nesse sentido. Eu trouxe aqui um slide para apresentar a vocês o Lene Teitelman, que em 2012, cerca de oito anos atrás, era um pós-doutorando do MIT e ele próprio ficou frustrado ao ter que corrigir uma etapa de um método de uma publicação que foi realizada naquele momento. Então, o que que acontecia? Ele estava tendo que corrigir aquele método em vez de desenvolver uma nova técnica. Ele não tinha como compartilhar essa correção, foi o que ele observou, com mais ninguém que utilizaria aquele método que ele elaborou. Então, foi uma frustração para o Lene que pensou, então, e juntamente com outros dois pesquisadores, cofundar o Protocols.io e que hoje, como eu disse, é parceira da EBSC. Então, o Protocols.io é um repositório de acesso aberto que permite o quê? Compartilhar, descobrir e discutir métodos de pesquisa. Aqui, então, a gente está falando em métodos de pesquisa. Permite que qualquer pessoa encontre, crie e compartilhe esses métodos de pesquisa. É muito recomendado por editores e financiadores. Então, o Protocols.io ele é parte integrante da reutilização e reprodutibilidade dessa pesquisa. Os métodos de pesquisa podem, então, assim como o CodeOcean, ser compartilhados, citados, depositados e preservados. Então, os pesquisadores podem colaborar com métodos em tempo real. A gente vai ver isso aqui nos próximos slides como funciona. Aqui é uma captura de tela do Protocols.io. Nesse caso, o que vocês podem ver no topo é um protocolo de sequenciamento da COVID-19. Então, o que o Protocols.io oferece aos pesquisadores, não é? Bem como professores e alunos, obviamente, nesse ambiente dinâmico, é organizar e atualizar os métodos e editá-los de forma colaborativa, ou seja, que outros pesquisadores possam ter acesso a esse método. Então, no topo ali, a gente pode ver o título do protocolo, sua versão, bem como seus autores e também, novamente, o DOI desse método. aqui especificamente é função de cópia e bifurcação. A ideia é que o pesquisador aqui, ele possa construir métodos publicados anteriormente. Na verdade, esse protocolo aqui, desse exemplo, ele foi, ali está dizendo, ele foi bifurcado de um protocolo de sequenciamento do vírus ebola. Então, assim, voltando ao problema que o fundador, o Lênin, encontrou lá atrás, o pesquisador agora tem a capacidade de corrigir, lembra que ele disse que ele não tinha, ele perdeu tempo corrigindo, o pesquisador agora tem a capacidade de corrigir ou atualizar etapas individuais no método e depois compartilhar. Então, com isso, qualquer pesquisador pode encontrar, visualizar o método ou versões anteriormente, anteriores desse método publicado, uma vez copiado, mantido atualizado pelo autor. na tela seguinte aqui, a gente vê que a plataforma mostra um contador para cada número dessas etapas, ao longo do método que o pesquisador está criando e isso em tempo real levaria, depois de percorrer cada etapa com caixas de seleção para incluir cada etapa. o que a gente está vendo aqui é comentários, pode-se fazer comentários. Então, dentro do ambiente de protocolos IO, há uma interatividade muito grande, permitindo que outras pessoas façam esses comentários sobre métodos inteiros ou apenas etapas individuais. Então, novamente, é uma ferramenta que apoia a colaboração ao construir um protocolo com colegas que, novamente, podem não estar no mesmo laboratório, mas têm a capacidade de acessar a mesma ferramenta. Ao reproduzir esse protocolo, outros pesquisadores podem, então, fazer perguntas ao autor, perguntas específicas ou questões mais detalhadas, como pode ser disponibilidade de reagentes ou tecnologias específicas que estejam sendo abordadas. aqui eu mostro a capacidade de convidar outras pessoas a trabalharem colaborativamente com o grupo, este pode ser grupos privados e, assim, pode-se trabalhar novamente de forma colaborativa ou torná-la um método público, se essa for a opção do autor. É claro que os métodos podem ser publicados a cada método obtém-se o próprio DOI, aqui também no protocolo I.O., cada método obtém-se o DOI, portanto, aqui, com isso, os pesquisadores podem também obter crédito por esse trabalho. Em resumo, o protocolo I.O. torna simples, fácil, inserir esses procedimentos detalhados, como vocês viram, apoiando essa comunicação aberta com autores e facilitando novamente, vocês observaram que essa palavra tem sido muito utilizada nessa apresentação, a reprodutibilidade desses códigos, métodos, etc. Então, como resultado, o protocolo I.O. ele também acelera esse tempo em que a pesquisa é produzida e disseminada, porque, como vocês viram, os pesquisadores podem colaborar e interagir nesses métodos em tempo real. Assim como a gente viu no Cold Ocean, um aspecto importante, novamente, a governança de como as instituições podem apresentar esse trabalho e aqui um exemplo da Universidade de Edinburgh de como essa instituição, que é assinante dessa ferramenta, destaca em sua própria página esses métodos compartilhados publicamente que essa instituição optou por publicamente disponibilizados. em termos de análise de dados relacionados ao protocolo I.O. para vocês terem uma ideia de como os métodos dos pesquisadores da instituição, de uma instituição, eles são utilizados, aqui está um exemplo de um painel de análise que o protocolo I.O. oferece para a instituição para uma análise geral. Então, aqui a gente pode ver os métodos ali à esquerda da tela e no centro o número de visualizações ao longo do tempo em que esses métodos foram visualizados. Outras métricas aqui incluem usuários únicos, protocolos que foram salvos por outros pesquisadores, ou seja, o bookmark, que fizeram um bookmark, comentários, execuções, a questão das bifurcações, ou seja, que é copiar mantendo o crédito a versão original desses protocolos. Então, a ideia é que com o protocolo I.O. possa-se ter uma visão clara de como esses métodos que a instituição produz são realmente usados e que impacto isso está gerando na ciência. Aqui são alguns exemplos de plataformas cujas revistas científicas dessas plataformas recomendam a publicação de protocolos de pesquisa no protocolo I.O. Para vocês verem como o protocolo I.O. já está sendo bastante recomendado e bastante utilizado pelas principais revistas. Aqui um exemplo do PLOS, um artigo no PLOS. Então, o artigo inclui uma sessão de disponibilidade de dados e links, aqui no caso para o Cold Ocean, e também protocolos. então isso significa que qualquer pessoa agora tem acesso a esses dados de pesquisa e pode ver a análise e a sessão ambiente e os métodos computacionais a partir do artigo. Aquilo que a gente mostrou anteriormente, que eu mostrei anteriormente, essa capacidade de integração, aqui a gente vê na prática. Agora a gente chega a um aspecto bem interessante que eu tenho certeza que tem muito a ver com os participantes aqui desse webinar. dos nossos convidados, que é a biblioteca nesse centro da criação, da coleta e da descoberta da pesquisa, por reunir os pesquisadores e a instituição. Então, a biblioteca agora está no centro dessa equação. Por quê? Porque, do ponto de vista dos pesquisadores, a biblioteca fornece as plataformas que permitem com que os pesquisadores, como vocês viram, trabalham de forma mais eficiente, reutilizem prontamente esses dados, reproduzam, possam reproduzir esses dados e possam obter crédito pelo trabalho e talvez, em última instância, seja esse um dos objetivos dos pesquisadores. Claro que também melhora muito a colaboração, como nós vimos, e, obviamente, consequentemente, o ensino e a aprendizagem. Ao mesmo tempo, continua o papel da biblioteca em apoiar os pesquisadores nesse trabalho e, claro, atender aos mandatos da ciência aberta, onde pode-se coletar, preservar a produção para uma melhor descoberta, acesso e recebimento de insights. Então, Protocols.io, CoreOcean, juntamente com a biblioteca, novamente, a EBSCO ajudando nessa parceria, através dessas duas plataformas, e que, como vimos anteriormente, tem a capacidade de centralizar para conduzir essas pesquisas com mais eficiência, para uma melhor colaboração, compartilhamento de pesquisa e, consequentemente, apoio ao ensino e aprendizagem. A biblioteca, por sua vez, faz o papel, continua fazendo o papel de coletar, divulgar, preservar essa produção. Então, EBSCO, através das plataformas e biblioteca, fazendo todo esse trabalho em parceria. Isso também nos faz, nos remete a uma outra questão, uma terceira questão aqui, que é a parte de preservação. Então, em relação à preservação, vocês sabem tão bem quanto eu, não preciso reforçar isso, que salvaguardar e preservar a produção de pesquisa para gerações futuras é importantíssimo. E aqui tem um exemplo dessa universidade no Reino Unido, que ele ressalta os requisitos dos financiadores para essas pesquisas, que os financiadores têm exigido a preservação de dados por mais de 10 anos. No Brasil, eu não sei bem a realidade em Portugal, mas no Brasil, já as fundações de fomento à pesquisa já estão exigindo também algumas a preservação desses dados por muitos anos, no geral também por 10 anos. Aqui também eu trago um testemunho do Peter Suber no site dele, que além dos requisitos do financiador, essa declaração dele é interessante, porque ele diz que cada universidade no mundo pode, deve ter seu próprio repositório de acesso aberto em conformidade com o AI, o protocolo AI, e uma política para encorajar ou exigir que seus professores depositem seus resultados de pesquisa no repositório. Então, aqui vai de encontro aquilo que a gente mostrou, essa capacidade de integração das ferramentas com repositórios externos, repositórios gerais, repositórios temáticos ou repositórios das próprias instituições. Então, ele complementa que quando as universidades deshospedam nesses repositórios de acesso aberto, geralmente, está se tomando medidas para se garantir essa preservação ao longo prazo, além, obviamente, dos mandatos de acesso aberto. Nesse sentido, eu gostaria de entrar aqui numa terceira ferramenta dentro dessa apresentação, que se chama Perpétua, e o Perpétua pensando mais que apenas em cópias dessa preservação, a gente pensa a ferramenta em processos para garantir que esses arquivos sejam futuramente coletados automaticamente de plataformas externas, onde o conteúdo foi criado, pode ser até do próprio CodeOcean ou do Protocols I.O. e onde os arquivos são depositados, por exemplo, no repositório institucional, ou seja, preservar, salvaguardar aqueles itens, aqueles artefatos do repositório institucional. Então, essa é a capacidade que tem o Perpétua do Archive, e esse é um aspecto importante do aberto, do conceito de aberto. É importante ter essas integrações abertas que permitam esse fluxo de conteúdo dentro e fora dos repositórios com arquivos confiáveis. Então, uma vez que a gente ingere esse conteúdo no Perpétua, a gente passa por esse processo de salvaguarda e de preservação desses itens. Então, aqui, salvaguardar significa criar e armazenar várias cópias e proteger arquivos contra a corrupção de dados. Em seguida, o que a gente precisa? A gente precisa ter certeza que a gente está protegendo, essa é uma parte interessante, contra a obsolência do conteúdo. Então, com o tempo, pode acontecer isso, de modo que esse sistema tem que ser capaz de converter esses formatos para formatos preserváveis, para formatos mais recentes, mais utilizáveis. A gente vai ver o exemplo um pouquinho na frente. Outros fluxos de trabalho podem se concentrar no compartilhamento de dados, na sua retenção e assim por diante, enquanto também se considera as questões do GDPR, por exemplo, desses compliments, de atender esses requisitos do GDPR. Por último, a gente precisa entender a descoberta e o acesso de longo prazo aos arquivos, ou seja, como os dados são usados, acessados, e claro, aqui também integrações abertas são essenciais, por isso a escolha de ambientes de descoberta. Aqui a gente vê que esses geradores de dados com armazenamento. Então, muitos departamentos e laboratórios podem ser unidades administrativas diferentes criam dados. Então, cada parte gera seus próprios dados com seus próprios requisitos de proteção de dados e conformidade dentro da instituição e em muitos casos esses dados são armazenados em locais diferentes. Vocês vão concordar se vocês muitas vezes olharem para dentro da instituição, isso acontece muito. Portanto, a gente vê que esses dados dentro dessa distribuição de como eles são armazenados, eles podem ser armazenados em discos, em chaves, em computadores pessoais do próprio autor muitas vezes, um servidor TI de repente da instituição. então, existe até uns serviços como LOX, por exemplo, que garantem uma certa persistência da informação digital, no sentido de manter muitas cópias da produção da pesquisa gerada, mas a questão vai além disso, a questão é que a gente precisa considerar uma grande quantidade de fatores adicionais, enquanto a gente pensa em arquivar essa produção de pesquisa. O que se precisa pensar é gerar esse acesso perpétuo e mais, a usabilidade desses arquivos, desse conteúdo futuramente. Então, por exemplo, aqui são alguns exemplos do porquê que a gente precisa olhar para essas questões e se preocupar ao longo prazo com isso. aqui a gente está falando sobre problemas de acesso e problemas de usabilidade nessa, como, e se você não preservar e proteger? Então, os arquivos podem ficar corrompidos com o tempo, principalmente com a mudança muito rápida que a gente vê na tecnologia, há uma mudança grande no formato, o que significa que os usuários podem conseguir não ler esse conteúdo no futuro. então, resumindo, os arquivos podem não estar acessíveis se a gente não transformá-los em acessíveis com essas ferramentas. Então, o cerne aqui é garantir a preservação adequada desses dados para o futuro. Então, aqui nesse slide, novamente, a questão de pensar além de várias cópias. Aqui são algumas questões que devemos observar e uma boa referência para isso, eu não vou perder muito tempo nesse slide, é o National Digital Standardship Alliance Levels of Digital Preservation. Se vocês tiveram a oportunidade de entrar na NDSA, podem anotar o link e aqui eles abordam muito bem essa questão. Então, para responder todas essas perguntas e permitir que as instituições atendam a esses diferentes níveis de preservação digital, a EBSCO fez essa parceria com a empresa chamada Archival, que possui o perpétuo, essa é uma empresa do Reino Unido, fundada pelo Matthew Edis, que anteriormente foi líder do grupo de pesquisa e inovação da Universidade de Southampton, então ele criou essa ferramenta e, como eu disse, hoje a Archival fornece o perpétuo como essa solução de software as a service para o gerenciamento de dados de longo prazo e preservação digital de uma ampla gama de tipos de conteúdo que se enquadram aí no gerenciamento das bibliotecas e garantindo que esse conteúdo digital seja seguro, acessível e, obviamente, o objetivo principal utilizável no longo prazo. Eu falei sobre preservação digital no contexto de pessoas que desejam acessar e usar o conteúdo em algum momento no futuro, mas isso pode dar uma noção de que pode estar muito longe. Eu também falei sobre preservação digital pode ser usada para proteger contra os vários riscos e armadilhas ao longo do caminho, então tudo isso faz um pouco como a preservação digital soar um pouco como uma pólice de seguro, se a gente pudesse fazer uma analogia, uma pólice de seguro. ou seja, isso ajuda a proteger contra coisas ruins que podem acontecer no futuro, mas as técnicas de preservação digital podem e têm benefícios imediatos também. Então, assim, a preservação digital ajuda hoje e amanhã, não necessariamente pensar apenas no futuro. Aqui nesse slide, a gente já demonstra os tipos de conteúdos que precisam ser preservados, então esse gráfico de barras está um pouco pequeno aqui de se ler, é um gráfico de barras da biblioteca britânica e ele mostra os tipos de arquivos que eles fizeram o armazenamento e observem que é uma longa cauda de formatos de arquivos, a maior parte do conteúdo está num número relativamente pequeno de formatos de arquivos, tais como pode ser HTML, imagens, vídeos, documentos, etc. Essa é uma questão comum dos arquivos. E esse gráfico da pizza, ele é da Biblioteca Nacional da Holanda e ele mostra formatos de arquivo mais comumente usado como parte de publicações eletrônicas depositadas. Então, aqui novamente há uma longa cauda de 1173, 63 formatos, mas a maior parte está num pequeno número de formatos relativamente bem conhecido. Já finalizando aqui a apresentação nos últimos slides, essa mesma abordagem pode ser usada para converter essa grande quantidade de formatos de entrada, por exemplo, muitos tipos diferentes de imagem, vídeos, áudio, documentos, e-mails, etc., em um número menor do que eles chamam aqui em inglês de canonical formatos, ou seja, são... formam uma base de proteção no longo prazo e que são criados de uma forma em que possa-se acessar essas cópias, ou seja, de uma quantidade grande de formatos, isso é resumido para uma quantidade menor de formatos e isso otimiza o acesso e o uso dessa informação, desses arquivos. então, aquele problema de que setenas de formatos de arquivos de entrada, ele... ele não existe, ele foi reduzido a esse gerenciamento menor, de um punhado menor de formatos e, obviamente, isso torna a vida muito mais fácil hoje e amanhã. Aqui é um exemplo na prática do que eu acabei de dizer, formatos de preservação versus acesso, formatos. Então, é isso que algum desses formatos que, novamente, chamam-se de canonical formatos podem ser. Então, aqui nas setas nós vemos esses formatos que são usados no perpétuo, pode ser formatos de acesso de preservação, pode ser, se ver aqui uma grande variedade de formatos de imagens e que são formatos que são trazidos para TIFF, TIFF, para preservação, ou JPEG, para ter o acesso. Então, de uma grande quantidade de formatos, você traz na preservação para o TIFF e no acesso para o JPEG. Então, em vez de 20 formatos que a gente tenha que se preocupar, existem agora dois formatos. Bom, essa foi a ideia de hoje, trazer todo esse conteúdo para vocês e essas soluções com o CodeOcean, Protocols.io, o Archive e o Perpétuo para preservação. Eu agradeço a participação de vocês e agora, Antônio, a gente abre para perguntas e respostas. Perfeito, Leandro, excelente, muito boa apresentação. Começaram os elogios aqui no bate-papo, é ótimo a gente ver que as pessoas gostaram bastante e realmente foi muito esclarecedor. Ver os desafios com que a pesquisa hoje se depara, ter os pesquisadores necessitando e o que eles podem esperar de ferramentas para poder agilizar o processo de investigação, de obtenção de informações, entender, e você explicou isso muito bem, os desafios da reprodutibilidade, o nome enorme, mas que é importantíssimo porque se perde, perdia-se muito tempo, né, em ter que começar um processo todo do início, sempre que o pesquisador tinha necessidade de realizar a sua, o seu experimento, né, então isso foi muito importante a gente saber que tem essas ferramentas, né, encontrar os recursos, né, encontrar ferramentas que realmente atendam com as demandas dessas necessidades, né, e para isso o Cold Ocean, você mostrou muito bem um conceito que pode ser tido como difícil de entender, mas quando você mostrou a própria ferramenta e mostrou como que ela apresenta esse compartilhamento de informações, ficou bem fácil da gente entender. da mesma forma também que a gente viu as questões relacionadas aos métodos, né, que isso era uma outra necessidade que a comunidade científica tinha, de como compartilhar as questões relacionadas aos métodos utilizados, e para isso, brilhantemente, você mostrou o protocolo IO. E, por fim, precisamos de preservar todas essas informações, né, nós não podemos correr o risco de, por qualquer motivo ou até mesmo de avanços tecnológicos, os formatos que nós temos de armazenamento dessa informação fique caduco ou fique inoperante e com isso a gente não consiga recuperar essas informações. Então, realmente, a apresentação foi super rica, não tenho dúvida que tivemos uma aula prática de ferramentas de serviço à pesquisa e de serviço à ciência. Então, parabéns, né, e gostei muito quando você menciona o futuro começa agora, né, então, estamos aí para proporcionar à comunidade acadêmica, à comunidade científica, informações e ferramentas que possam auxiliá-lo. e eu gostaria também de agora pedir a Lidiette para que ela faça também as suas considerações enquanto eu vou verificando aqui o bate-papo para verificar perguntas, né, vou compartilhar aqui a minha tela, então vou trazer aqui, passar a bola para mim, a bola já está comigo, então vou aqui compartilhar. Obrigada, obrigada, Antônio. uma pergunta que a gente recebeu foi se a gente acha que isso aqui é uma responsabilidade da biblioteca ou se é uma responsabilidade dos departamentos de pesquisa. eu acho que é uma responsabilidade dos dois áreas, duas áreas, mas eu acho que é uma oportunidade imensa para posicionar a biblioteca no centro de um processo que é fundamental, que é o processo de pesquisa. não só facilitando o consumo de informação científica, mas participando e facilitando ferramentas para produzir o conhecimento científico. Então, a biblioteca assume um rol, uma posição, um papel diferente, mais ativo, mais protagônico, no processo de produção de conhecimento. Não sei se alguém tem uma reação, tem outra visão do assunto, mas é assim como eu vejo isso. Às vezes, aqui na EBSCO se fala assim, isso vamos falar com o área de pesquisa, mas a gente temos persuasão aqui que haja não, 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 isso não é, não, a biblioteca vai responder, a biblioteca vai se interessar, porque é uma área de oportunidade para as bibliotecas se posicionar. sim, Lidiette, inclusive nós temos que ver a biblioteca como uma prestadora de serviços, né, ela estar ali para auxiliar os usuários e auxiliar aqueles pesquisadores que precisam de ferramentas para poder executar de forma tranquila o seu trabalho, né, ao momento que a biblioteca ela assume diante dos pesquisadores as questões relacionadas a ferramentas que possam auxiliá-lo, o próprio pesquisador ele terá condições de mergulhar, né, de se envolver mais com a sua própria pesquisa. Então, eu vejo e a gente tem algumas observações aqui, inclusive no chat, justamente disso, a biblioteca como uma parceira dos pesquisadores, dos investigadores e desta forma contribuir de forma efetiva para que as melhores ferramentas, as melhores práticas estejam disponíveis para que eles utilizem. perfeito, Antônio. Não é isso? Com certeza. E a gente viu de uma forma muito grande. Tem uma outra pergunta, né, que é importante, a gente tem uma pergunta aqui, qual, o Leandro pode exemplificar para a gente, explicar mais, qual é a diferença destas ferramentas entre si, por exemplo, a necessidade de se ter uma assinatura ou de ter aquisição, por exemplo, do CodeOcean ou de um perpétuo. A gente viu que são ferramentas distintas, mas de uma forma para que a gente possa sintetizar quais seriam em poucas palavras as diferenças entre essas ferramentas. E até pegando o gancho da Sibeli que ela coloca aqui, que é uma grande oportunidade para as bibliotecas. Perfeito, Sibeli. Então, Leandro, faça para a gente de uma forma sintetizada as diferenças dessas ferramentas para que os nossos participantes tenham de forma sintetizada resumida este entendimento. Claro, Antônio, claro. Bom, o CodeOcean, a ideia do CodeOcean é que seja o compartilhamento do código e dados por meio dessa plataforma. Então, os pesquisadores podem utilizar essa plataforma para inserir esses códigos de pesquisa e isso faz com que, como a gente viu na apresentação, esses códigos possam ser reutilizáveis e possa haver uma reprodutibilidade para que esses códigos sejam usados em outras pesquisas. No caso do Protocols.io, a gente está falando da metodologia, a gente está falando de metodologias da pesquisa. Então, permite que qualquer pessoa, permite que o pesquisador possa divulgar os métodos utilizados, o passo a passo, a receita de bolo que ele utilizou naquela pesquisa e que isso possa ser também criado ali nessa plataforma e compartilhado. Novamente, a gente está falando de reutilização e reprodutibilidade desse conteúdo, dessas informações, desses métodos. E o perpétua é a preservação, a salvaguarda dessas informações, que podem ser essas informações, de dados de informações de pesquisa, do Cold Ocean ou do Protocols.io, mas também de outros arquivos que podem ser do repositório institucional. então, se a sua instituição tem um repositório institucional, em algum momento, vai haver necessidade de preservação ou vai haver uma política que obrigue ou que direcione a instituição a preservar esses dados e, como eu disse, não apenas para o futuro, mas também para que hoje, com essa mudança grande de tecnologia, esses dados possam ser acessados em formatos atuais pelos usuários. Perfeito. Uma grande síntese do que nós vimos realmente. Isso é importante e eu convido a todos os participantes se desejarem mais informações, conhecer mais detalhadamente essas ferramentas, as nossas equipes comerciais, elas estão aptas, elas estão preparadas para poder apresentar essas ferramentas para vocês, para que vocês possam conhecer, então, a equipe daqui do Brasil quanto a equipe de Portugal, então, faça contato com a gente, a EBSCO está à disposição para esclarecer dúvidas, fazer os esclarecimentos pontuais que cada um de vocês possam ter em relação à própria apresentação, e como o Leandro mencionou, é importante que a gente conheça essas ferramentas, vejam a disponibilidade dos recursos que a EBSCO, em parceria com essas empresas que desenvolvem essas tecnologias, preparam para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica usufruírem e terem mais agilidade no processo de pesquisas e de investigações. Então, o Michelangelo também, ele é o nosso responsável, né, por fazer as demonstrações, então, a gente pode desenvolver, agendar para vocês apresentações pontuais, né, inclusive, o Michelangelo, eu peço que ele coloque o seu e-mail, Michelangelo, no próprio chat para que as pessoas possam fazer contato e de uma forma individualizada fazer essas apresentações, esclarecer dúvidas e conhecer a magnitude dessas ferramentas, né, todas as funcionalidades que elas podem proporcionar para vocês. Tá ok? Então, eu vou aqui agora só elogios, se nós não temos mais perguntas, eu vou já direcionar para o final da nossa apresentação. Pois não, Lidiette? Desculpa, aqui estou vendo uma pergunta que é a diferença de Dataverse e CodeOcean. Ah, ok, desculpa, passou desapercebido, Lidiette, por favor, você pode responder para a gente? Sim, 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 claro que sim, rapidinho. Então, qual é a diferença de Dataverse e CodeOcean? Dataverse é um repositório, você pode colocar os dados ali, os dados da pesquisa, não sei, pode ser um Excel, pode ser uma cadena de dados, mas você não pode fazer mais nada com isso, você precisa o programa computacional, você precisa o método, você precisa saber como fazer isso, você não pode reproduzir experimentos só com os dados ali, CodeOcean oferece um ambiente, um ambiente onde os dados podem ser executados, então, você tem ali os dados e os dados como eles foram executados pelo pesquisador, número um. Número dois, em CodeOcean, você, como pesquisador, pode compartilhar e trabalhar com outros pesquisadores, é uma plataforma de compartilhamento e de trabalho com outros pesquisadores, então, as possibilidades de CodeOcean são bem mais maiores do que o repositório de dados. Perfeito. Perfeito, Lidjet, obrigado. Então, espero ter respondido à pessoa que fez a pergunta. Obrigada pela pergunta. Ok, ótimo. Ok, pessoal, temos mais algumas perguntas, eu acabei de compartilhar aqui no chat o e-mail do Michelangelo, tá ok? Então, se vocês desejarem, nós estamos aqui à disposição de vocês, toda a equipe da EBSCO para sanar dúvidas, expandir mais, porque é um assunto que requer mais e mais e mais informações. E eu também, aproveitando, já caminhando para o final, eu queria convidar a vocês para participarem dos nossos próximos webinars. Nós vamos ter mais dois até o final do ano. Nós vamos ter na próxima quinta-feira, no dia 19 de novembro, às 11 horas, nós vamos conversar, a Viviane vai fazer a apresentação para a gente junto com o pessoal da editora Blutcher, os e-books perpétuos em português, então nós vamos conhecer a metodologia, como que esta editora disponibiliza esses títulos para a comercialização em forma perpétua, e no dia 10 de dezembro, nós vamos ter uma apresentação do Nuno, o meu colega de Portugal, então, a EBSCO e a Ética da Informação, também são uma apresentação, como da Viviane, na próxima quinta-feira, imperdível. Então, gostaria de agradecer imensamente a presença e a participação de todos vocês, vocês que dedicaram um tempo nesta manhã e nesta tarde para apreciarem e participarem do nosso webinar, eu espero que vocês tenham achado, como eu achei, a sessão extremamente formativa e envolvente e eu espero revê-los o mais brevemente possível. Então, Leandro, muito obrigado pela sua apresentação, juntamente com as colocações sempre muito precisas da Lidiette, obrigado Lidiette por nos brindar com tantos conhecimentos nesta sessão de hoje e mencionar que em breve o certificado e o link desta gravação, que nós gravamos esse webinar, será enviado para cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Obrigada, Antônio, tchau, obrigada a todos por participar. Obrigado, Antônio, obrigado a todos, um abraço, que todos fiquem bem, tchau. Tchau, tchau, gente, obrigado. tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.